E aí pessoal lá da fachada Segura, tudo bom? Vou mostrar pra vocês aqui um detalhe na fachada, na junta de movimentação. Tá vendo esse dentinho aqui? Não é o dente Gerber não. Isso aqui é o seguinte, a junta de movimentação tem que seguir o fundo da estrutura e se ela tiver um desnível, como é o caso aqui, ela tem que seguir. Então o que aconteceu? A viga aqui, ela tinha uma altura e depois aumentou nessa região aqui. Aqui ó, pra evitar fissura e infiltração, seguiu a diferença de nível da junta, beleza? Ali ó, ali ó. Prédio pequeno, aqui em João Pessoa, Paraíba, mas a construtora Adonai preocupada pra não ter infiltração, desplacamento, contratou o prédio de fachada. Agora imagina, um prédio desse porte pequeno, de oito pavimentos, bancou o prédio de fachada, já pra não ter dor de cabeça e gasto lá na frente.